Os Ministérios da Saúde, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anunciaram em Brasília as medidas de fortalecimento do complexo industrial da saúde. Veja como foi. Bom, primeiro, a audiência aqui está tão prestigiada, o nosso GCIS, o nosso Fórum, o nosso Conselho de Competitividade está mostrando toda a sua potência. E eu pergunto ao cerimonial porque uma das funções que me foi dada foi de dar uma panorâmica em 10 minutos sobre onde estamos e o significado da estrutura geral dessa reunião. Já saudando aqui o meu ministro, o ministro Raup também, o ministro Pimentel que está chegando. E realmente é uma reunião que mostra um grau de empoderamento, de crescimento aqui, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia está aqui presente de forma importante, o secretário Nobre, o secretário Fugimoto, enfim, a gente com uma participação muito importante, presidente do INMED, presidente da FINEP, presidente da Anvisa. Eu vou cometer milhões de injustiças se eu for olhar aqui em volta. Eu cheguei correndo de uma reunião que estava tendo a honra de representar o ministro, então não estou aqui com a nominata completa, então não vou poder falar, mas queria só dar o destaque também do Poder Legislativo aqui junto com o nosso deputado Newton. Obrigado pela presença. Também o Luiz Henrique está aqui presente. do âmbito do Ministério da Saúde, o secretariado, o secretário Elvésio, também aqui presente, eu brinco, né? Além do secretário da Ciência e Tecnologia, a gente tem o secretário que responde pela atenção à saúde, que constitui um dos fins últimos das nossas ações, além da Secretaria de Vigilância e Saúde. O Elvésio está... Está aqui, né? Está ali. Está escondido. Já está conversando ali no canto, ali no canto, né? E além de nós, todos os parceiros históricos, dos 14 membros do G6, envolvendo todos os ministérios, o BNDES, o NPI, enfim, toda essa coalizão e todo o fórum de competitividade envolvendo o setor produtivo privado. Eu queria marcar um destaque apenas aqui, depois tem uma... a ideia sempre do Complexo da Saúde, ela envolveu a área de serviços, porque é onde a inovação ocorre, é onde chega ao cidadão. A pesquisa clínica ocorre na área de serviços, o mercado da saúde, ele é constituído pela área de serviços, e já havia essa sinalização do ministro Padilha, que a gente tinha que envolver também o segmento produtivo de serviços, que é o mais intensivo em emprego e inovação, emprego e onde a inovação se realiza, por exemplo, em toda a pesquisa clínica. E eu tenho a satisfação de dizer que, neste encontro daqui, nós já temos as associações que representam a área de serviços. Eu não vou listar uma a uma, porque não estou aqui com a lista em minha mão e corro o risco de esquecer algumas delas, mas os segmentos da produção de serviços estão aqui, mas com foco na política de produção e de inovação. Então, feita essa mensagem aqui de boas-vindas, eu preparei, então, a apresentação, e eu me sinto mais confortável que o óculos aqui não está muito bom. Tem um microfone sem fio que eu posso ir lá, porque senão eu não consigo ler o que está escrito. Tem um microfone sem fio que eu possa... Não? Então, paciência. Eu tenho... Eu, como previdente aqui, eu trouxe um PowerPoint que eu posso... Tem? Você acha que no G6 não vai ter microfone? Ah, sim. Então, eu vou lá, porque me facilita bastante a apresentação. A ideia geral é apresentar a estrutura de tudo que vai ser discutido aqui, mas de modo muito sintético, porque a gente tem que ganhar o tempo também para o diálogo e para ouvir. O próximo slide, por favor. Bom, a ideia é a gente retoma a perspectiva aqui, só para lembrar a todos da relação saúde com desenvolvimento, muito rápido. Como é que o uso do poder de compra vem sendo utilizado às margens de preferência? A nova lei 12.715, que foi recentemente aprovada e hoje aqui a gente lança o primeiro caso de aplicação da nova lei com a Emobras, o fator 8, que é um caso puro de aplicação do novo marco legal que foi aprovado. Os acordos de cooperação em portaria interministerial com o MCTI e com o MIDIC, as novas parcerias para o desenvolvimento produtivo e os elementos da agenda setorial, ministros, que a gente só vai discutir na segunda parte da reunião, que é uma parte mais interna de trabalho, onde a gente vai poder debater cada medida e cada estratégia. E depois uma apresentação do BNDES sobre os estudos que fez sobre os produtos biológicos, que é muito interessante, que atualiza a gente o que está ocorrendo no mundo, no campo dos produtos biológicos, para a gente discutir neste fórum, que vai ser ao final da reunião. Bom, a ideia que a gente norteia todos os recis, porque tem várias pessoas novas aqui, é da saúde como configurando parte do estado de bem-estar social, uma condição de cidadania, e como indutor do crescimento, sendo uma das áreas mais dinâmicas do desenvolvimento e inovação. Ministro Raul, 33% dos trabalhos publicados no país são na área da saúde, é uma área totalmente intensiva em conhecimento, as grandes plataformas do futuro estão na nossa área. Então, é uma importante fonte de geração de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, tecnologias estratégicas e de educação também. Seguinte, isso aqui é só para mostrar que desde o início da concepção do complexo industrial, a área de serviços, eu digo que se a gente não inclui serviços, é como tirar a montadora da indústria automobilística. Então, hoje a gente está celebrando também isso, o sistema produtivo todo aqui representado. O uso do poder de compra, o que se avançou no uso do poder de compra? Bom, primeiro, nós entramos, isso o ministro Pimentel e os colegas do Ministério da Fazenda foram grandes parceiros, nós entramos na primeira leva das margens de preferência para medicamentos e para equipamentos e produtos médicos, com escalonamento até 25%. E, de certa forma, nós fomos inovadores que, quanto mais complexo do ponto de vista tecnológico e mais essencial para o sistema público de saúde, maior é a margem de preferência. Ou seja, a gente colou a política de saúde, a industrial e a tecnológica nas margens de preferência. A segunda é uma mudança da 866, que eu acho que é uma mudança fantástica, eu tenho uma figura para ilustrar, no calor das justificativas feita aqui pelo meu substituto, Leonardo Paiva, no convencimento da sociedade da importância dessa medida, em que padroniza as encomendas tecnológicas e os processos de transferência de tecnologia. A partir de agora, a gente pode fazer processos de engenharia ou de química reversa, onde a gente começa comprando os produtos acabados e no processo de internalização produtiva, usando o poder de compra do Estado junto aos produtores públicos e dos públicos junto ao setor privado, às instituições de CIT. Terceiro, o PAC de equipamentos, que está em fase de elaboração com o MEDIC e PNDES. Como é que a gente entra, usando o poder de compra do Estado, em alavancar toda a indústria de equipamentos que atendem ao sistema de saúde. E, por fim, a articulação e a implementação de ações concretas em todas as instâncias executoras. Eu acho que cada um dos 14 ministérios e agentes que estão aqui presentes estão priorizando e têm uma agenda concreta para a área da saúde. Seguinte, aqui são as margens de preferência, o Gradiente, que vai de 8% a 25%, não dá tempo de explicar. Seguinte, não dá tempo de detalhar. Aqui, para a área de equipamentos, que também vai de 20% a 8% o segundo grau de intensidade tecnológica. Seguinte, aqui a ideia do uso do poder de compra, inclusive para a compra de ambulância e de unidade de odontomóveis. Isso que está sendo já implementado e a gente está ampliando o programa junto com o BNDES nessa perspectiva. Seguinte, bom, e toda... Isso é importante marcar. A saúde também entrou no bloco dos setores que tiveram desoneração tributária, toda a indústria farmacêutica e equipamentos, temos agora a nova frente aí no campo dos serviços, relacionados a quem produz no Brasil. Não é a desoneração tributária que favorece as importações, mas sim que favorece a produção nacional. E entramos nessa agenda com protagonismo, de forma muito importante, com a grande aliança com o Ministério da Fazenda e outros ministérios. Condicionantes, não demissão de trabalhadores, aumento da formalização do trabalho, aumento dos investimentos, aumento da produção e produtividade, aumento das exportações. Ou seja, não é uma desoneração apenas para reduzir os encargos, mas para gerar trabalho, emprego, formalização, melhores condições. Bom, a Lei 12.715, que eu acho que é uma lei que, aos pouquinhos, a gente vai percebendo o caráter transformador, tem uns amigos do DAF, que estão aqui presídios, que eu digo o caráter quase revolucionário aqui da nossa lei, que eu queria só dar uma figura rápida. Na verdade, é uma relação do Ministério da Saúde com as empresas privadas para processos clássicos de licitação. Isso é bom ficar bem claro, aliás, orientação muito clara do ministro Padilha ao longo de todo o processo. Mas, além desse processo clássico de compras do Ministério da Saúde, há uma relação direta, que eu prefiro muito mais chamar de encomendas tecnológicas com dispensa de licitação com os produtores públicos. Não é mais aquela marra de quem foi criado depois de 1994 não pode se qualificar a fornecer para o próprio Ministério da Saúde. O caso exemplar é Hemobras, mas eu acho que talvez o fato mais transformador é que permite uma relação das instituições públicas com as empresas privadas em processo de encomenda tecnológica e transferência de tecnologia com dispensa de licitação. Ou seja, a saúde com isto, ela pode alavancar verdadeiros parques tecnológicos que tenham uma instituição pública como âncora para fornecer produtos ao SUS. Eu acho que a dimensão do que se pode fazer em termos de política tecnológica industrial talvez seja a única que eu conheço em todos os setores de atividade usando esse modelo aqui. Não apenas o modelo de aquisição, mas o modelo de alavancagem da inteligência científica que ainda está gerando pouca tecnologia no país. Vamos adiante? Bom, os acordos de cooperação que vão ser assinados aqui a portaria interministerial. Adiante? Primeiro, o acordo de cooperação com o MEDIC envolvendo o Inmetro, que é a gente investir no Inmetro, eu estive lá, está aqui o presidente Jornada, para qualificar o Inmetro para dar o suporte necessário ao complexo industrial de saúde na área que o Inmetro trabalha. Também estive no INCQS, na Fiocruz, fazendo algo semelhante. E a ideia é ampliar a capacidade analítica operacional do Inmetro, dando todo o suporte à política de compras. Há uma outra portaria já celebrada que envolve o Ministério, a Anvisa e o Inmetro, ou seja, em todo esse processo, o Inmetro, a Anvisa e as instituições, como o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, vão estar irmanadas para apoiar o processo de inovação na indústria. Esse é o primeiro acordo, então, que será celebrado. O segundo é o acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação dos Centros de Referência em Farmacologia. Estamos, em conjunto, apoiando cinco centros de pesquisa pré-clínica, buscando modelos de gestão inovadores, e a gente fez um pacto. O Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia vão ser uma coisa só. Ninguém vai investir num centro sem saber o que o outro está investindo, ou seja, vai ter um comitê gestor que vai julgar e articular os investimentos no centro de farmacologia, e já temos a satisfação de já deslancharmos o que está localizado no... Santa Catarina ou Paraná? Não, não, mas o que já investimos. No Santa Catarina, tem o do Ceará, o CDTS, o Instituto Royal e um quinto que agora já já volta aqui à minha memória, o LNB, que fica em São Paulo. Então, articula a pesquisa pré-clínica, ou seja, o Brasil se preparando para o salto da inovação, inclusive na fase pré-clínica. O terceiro acordo que vai ser celebrado é a portaria do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, envolvendo, e aqui o slide precisaria ainda de uma correção, porque é um ministério que envolve, é um acordo que envolve como articulação estratégica o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, particularmente a Secretaria, a CEPED, que está aqui o secretário Carlos Nobre, para que FINEP e CNPq sejam um braço dessa política. Nós tiramos da agenda a criação de uma agência própria de financiamento dentro do Ministério da Saúde para pesquisa e inovação, porque a gente quer trabalhar junto com o NCT, com o FINEP e com o CNPq, pactuando as diretrizes estratégicas com o Ministério. Seguinte. Bom, as novas parcerias para o desenvolvimento produtivo, já estou me aproximando do final, que a gente vai celebrar aqui, mas só para dar uma visão de conjunto. Seguinte. Bom, a perspectiva toda é fortalecer os produtores públicos e privados, aqui não é um jogo de soma zero, onde é mais público e menos privado, ou mais privado e menos público. É mais público e mais privado. E a ideia de estimular o desenvolvimento de novos medicamentos, equipamentos e dispositivos médicos voltados para ampliar o acesso da população. Seguinte. Bom, isso aqui é muito importante, eu queria registrar a inflexão e o agradecimento que a Anvisa está fazendo no processo de inovação, na figura aqui do Diceu Barbano. Nas parcerias que nós temos, já temos 12 produtos que já têm registro na Anvisa, ou seja, isso não é só uma fantasia ou uma orientação genérica, e, ao mesmo tempo, 10 produtos que estão no mercado das parcerias. Isso ocorreu pesadamente nos dois últimos anos, e a gente está tirando as tecnologias do conhecimento do papel e transformando o produto para o SUS. Seguinte. Bom, o consolidado, com essa reunião, nós temos 55 parcerias, 54 produtos acabados, e eu quero já, o total do uso do poder de compra vai chegar a 5,5 bilhões, eu tenho a impressão que nenhuma outra área está usando o poder de compra de um modo tão intenso e transparente, como a gente está discutindo nessa reunião com essa participação, é tão ampla, gerando uma economia, porque os preços se reduzem, uma economia média de 2,7 bilhões e uma economia de divisas esperadas acumuladas de 2,25 bilhões, e isso fica não acumulado, não. Isso é o final do último ano. Hoje é de 700 milhões de dólares. A seguinte. Bom, isso é o que a gente está lançando hoje. Numa única reunião do GECIS, de 55, estamos lançando 20 parcerias, envolvendo 21 produtos acabados, tendo um terço daquela economia estimada, um terço das compras públicas, cerca de um terço das compras públicas, e o equivalente em termos de economia média estimada e de redução do déficit comercial. A gente sabe que na saúde o déficit comercial está em 10 bilhões de dólares, isso aqui representa quase uma redução de 10% no déficit comercial, na medida em que elas forem se concretizando. Seguinte. Bom, a gente hoje tem um marco regulatório que regulamenta as parcerias para o desenvolvimento produtivo, onde se estabelece uma comissão gestora do Ministério da Saúde e diversas secretarias, mas o que é importante, sempre com dois participantes, de fora do Ministério da Saúde, de outros ministérios que participam do GECIS. Todas as 20 parcerias, todas as 20 parcerias foram analisadas por um comitê gestor transparente, e com a nova lei, inclusive, a gente publicou uma portaria institucionalizando em portaria esses comitês gestores. Ou seja, o processo está absolutamente regulamentado neste momento. Seguinte. Essas aqui são as diversas classes terapêuticas que a gente está abordando. O grande destaque, o que a gente tem hoje aqui, o campo dos hemoderivados. Mas hoje a gente tem produtos oncológicos, que a iniciativa privada não é lucrativa, mas com essas parcerias a gente está conseguindo desenvolver. Queria aqui passar para os colegas de Minas, uma empresa de juiz de fora. Ministro, é a primeira patente nacional de uma parceria para o desenvolvimento produtivo. Isso aqui é muito bacana, muito bacana. Então, é muito legal. Bom, os produtos biológicos também, a gente abrindo com a parceria da Fiocruz e Bionovs, o campo dos biológicos, certamente vamos ter novidade com outros grupos nacionais em breve. O campo dos antirretrovirais já clássico, mas também a primeira formulação feita no Brasil numa inovação incremental da dogase fixa combinada, que será lançada no Dia Mundial da AIDS. E diversas outras áreas, mas eu queria passar os slides já. Olha o que eu acho que é importante. São 12 laboratórios públicos envolvidos nas 20 parcerias e 17 privados. E o que é importante dizer, se a gente olhar para aqui, tem empresa de capital nacional, grandes empresas internacionais, algumas empresas que agregam empresas estrangeiras com empresas nacionais, ou seja, uma visão aberta, contemporânea, moderna, de quem quer investir em tecnologia e inovação no Brasil, é bem-vindo nessas parcerias. Nessas 20, envolve 17 empresas, cobrindo todo esse leque. É o seguinte... Bom, aqui é uma descrição que eu não vou passar para vocês. Eu acho que o nosso... Já mencionei aqui. Hoje a gente vai, além de assinar a PDP, já ter o contrato da Hemobras com a Baxia de transferência de tecnologia. E é um projeto ultra-exemplar, porque, ao mesmo tempo, ele é regional, ele é em Pernambuco, ele internaliza a produção com engenharia genética do Fator 8. Ele permite a gente avançar, por exemplo, o Canadá 99,5%, não é, Romulo? Usa o Fator 8 recombinante. E a gente hoje está chegando na fronteira nesse processo. Então, vamos... É um marco muito importante, e esse já vai ter assinatura do contrato aqui. E os diversos que eu mencionei aqui para vocês, com esse conjunto de parcerias, vamos lá já para o seguinte, que envolve também doenças crônicas, os antiasmáticos, muito importante, que a gente está envolvendo desde a farmoquímica, a Cro-Epigem, farmanguinhos na Fiocruz. Ou seja, eu não vou poder descrever cada uma, mas, se a gente olhar aqui o perfil, você tem o perfil de empresas bastante diversificado, desde que invisto em tecnologia e inovação no Brasil. Ah, e uma outra questão, eu vou pedir só um segundo, voltar a dois slides, que eu queria falar. Todas essas empresas são do Nordeste, dos públicos. Ou seja, tem uma dimensão regional também na política que a gente está fazendo. Ou seja, não é uma política concentradora apenas no Sudeste. Vamos adiante? Adiante, adiante. Bom, aqui é o slide de cada uma das parcerias, que a minha sugestão, que eu já falei demais, é que, quando cada parceria for assinada, a gente apresenta esse slide e fica na tela para que todos possam ver. Vamos logo para o último slide. Adiante, por favor. Penúltimo, adiante, adiante, adiante. Adiante, adiante. Opa, volta. Hoje, na segunda metade da tarde, nós vamos discutir a agenda setorial do complexo da saúde. Não vou discutir agora, mas eu queria mostrar para vocês um slide só sobre isso. Pode passar. Nós temos três objetivos estratégicos, sete iniciativas e 35 medidas. Cada medida, constituição responsável, prazo de execução, recurso previsto, indicador, meta, base de referência, periodicidade de apuração do indicador e a fonte de dados. A gente hoje vai discutir, então, o sistema de monitoramento e acompanhamento de toda a agenda setorial. Seguinte, os três grandes objetivos é a produção e a redução da dependência no Brasil, fortalecer a estrutura de pesquisa e desenvolvimento e suporte de inovação e desenvolver o potencial exportador brasileiro em saúde. Gente, e a gente finaliza com a questão com a questão da apresentação e discussão dos biológicos que o BNDES vai poder nos brindar. Gente, esse é o desenho geral da reunião de hoje. Agradeço a todos. Não vai apresentar, não? Houve uma mudança, a gente aqui é mandado, então, houve uma mudança, o BNDES vai ficar para a próxima reunião apresentar o biológico, porque ficou muito pesado. Eu que incluí ontem de madrugada, que eu achei que vocês tinham esquecido. Então, a gente finaliza com essa agenda. Gente, esse é o contexto geral, e agora eu passo aqui para os nossos ministros fazendo uso da palavra. Obrigado. passamos neste momento a assinatura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e os Centros de Referência em Farmacologia, com o objetivo de efetivar medidas para o fortalecimento da estrutura tecnológica de pesquisa, de desenvolvimento e inovação para suporte à condução de pesquisa pré-clínicas, por meio do estabelecimento de uma rede de ensaios pré-clínicos no âmbito do programa para o desenvolvimento do complexo social de saúde. Em observância, esse é o artigo 5º da portaria do Gabinete do Ministro da Saúde, número 506, de 21 de março de 2012, em conformidade com o programa prioritário de fármacos e complexo de saúde, estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. Interveniente deste acordo, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Assinam os senhores ministros de Estado. Da Saúde, Alexandre Padilha. Da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe. Subredente-geral da Fundação de Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras, Carlos Alberto Schneider. O diretor do Centro de Farmacologia Pré-Clínica da Fundação de Centros de Referência em Tecnologia Inovadoras, João Batista Calista. Temos ainda o representante do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Jorge Carlos Santo Costa. Presidente do Instituto de Educação para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Royal, Romeu Pereira de Souza. O diretor do Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, Cleber Gomes Fachini. Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, Manuel Dorico Monteiro. Você acompanha ao vivo de Brasília a assinatura de 20 novas parcerias, parcerias de desenvolvimento produtivo pelo Ministério da Saúde, Ministério da Indústria e Ministério da Ciência e Tecnologia. Essas 20 parcerias compreendem 19 produtos, que são 19 medicamentos e duas vacinas. E, além disso, 11 classes terapêuticas. Para essas compras públicas foram reservados 1 bilhão e meio de reais. A assinatura da portaria interministerial entre o Ministério da Saúde e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que estabelece as diretrizes para o apoio à inovação em saúde com o objetivo de articular estratégias, instrumentos e ações, permitindo a formulação, efetivação e implementação de iniciativas conjuntas que elevem a inovação brasileira em saúde ao patamar de competitividade que permita desenvolvimento econômico e social sustentáveis e reduzindo as vulnerabilidades tecnológicas e de acesso à saúde. Assinam Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Ouviremos agora as palavras do Sr. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Boa tarde a todas e a todos, em especial aos nossos conselheiros, os constituintes aqui do GESIS. Quero saudar também o empresário colega, jovem e brilhante ministro Alessandro Padilha, companheiro de jornada. Eu gostei imensamente do que o Gadelha falou ali, que nesse último, essa parceria que estamos fazendo agora para o futuro, nesta parceria, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia serão um só. Isso é fundamental, é uma visão... Não vai, não. Mas também não joga os problemas. Não, isso aí significa o seguinte, otimização de recursos, otimização de esforço, estamos todos trabalhando. Isso é uma característica do governo da nossa presidenta, Dilma Rousseff, de todos fazermos mais com menos. Não é a orientação dela? Então, isso nós estamos cumprindo aqui a risca. Queria também saudar o Carlos Augusto Grabois Gadelha, dinâmico secretário, deputado Nilton Lima, também presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria, indústria nacional, deputado federal Givaldo Carimbão. Queria saudar também que eu vi aí o deputado Virgílio Guimarães, que estava batendo palma aqui para o Gadelha, agora não, já saiu. Ele volta. Ele volta, está bom. O empresário do colega Glauco Arbix, presidente da FINEP, Romulo Maciel Filho, diretor-presidente da EMOBRAES, o Carlos Alberto Schneider, superintendente da Fundação CERT, que constato com grande prazer estar contribuindo aqui nesse esforço, e o João Batista Caliço, também lá de Santa Catarina, professor, e eu sou um grande admirador do Caliço, viu, ministro? Porque eu sou, também venho aí da área de ciência, da comunidade científica, mas eu sempre defendi que a ciência devia chegar à sociedade, que é muito importante isso. E o Caliço tem um grande exemplo, eu sou um admirador dele, porque desde o início, desde que eu conheci ele há muito tempo atrás, ele sempre fez isso. Então, parabéns para você, Caliço, seja bem-vindo aqui nessas atividades nossas. Romeu Pereira de Souza, presidente do Instituto Royal, Kleber Gomes Franchini, diretor do CNPEN, lá do Laboratório Nacional, CNBIL, né, do CNPEN, está ali o... Manuel Dorico de Moraes Filho, diretor do NPDM, da Universidade Federal do Ceará, Jorge Costa, da Fiocruz, do CDTS, Jorge Elias Calil Filho, presidente do Instituto Butantan, não o vi por aqui, mas está João Jornada, grande amigo lá do nosso Inmetro, Carlos Nobre, secretário do MCTI, Luciano Vazquez, presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais. Eu queria saudar a todos, evidentemente, quando a gente lê essas coisas aqui, a gente esquece muito dos companheiros. Vejo aqui, por exemplo, o companheiro do MEDIC, que o Nelson, que eu não citei, Nelson Fujimoto, sinta-se cumprimentado, por favor, agora estou lhe citando. Mas eu cumprimento a todos que estão aqui e queria dizer o seguinte, é como eu falei, a exposição do Gadelha sobre a política de promoção da inovação e política industrial do Ministério da Saúde é merecedora, ministro, a política que vocês estabeleceram de todo, de um reconhecimento e de todos os elogios da parte da cidadania. Não é o seu colega ministro que está falando, é o cidadão brasileiro que reconhece nessa formulação aí elementos importantes que certamente vão ter grande impacto na vida desse país. e é um motivo de grande orgulho para nós do MCTI participarmos dela. Eu interpreto que um grande avanço, muitos na comunidade científica sempre defendemos que a sociedade deveria, entre aspas, reconhecer a importância da ciência para a vida dessa sociedade. A sociedade que eu fui presidente, a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, faz reuniões anualmente para estabelecer isso, para convencer a sociedade que ciência e tecnologia é muito importante. Pois bem, mas isso só vai acontecer quando as atividades, a política de ciência e tecnologia saírem do seu setor e atravessarem as fronteiras e estabelecerem cooperações com todos os outros setores da vida nacional. Então, é um grande orgulho quando a gente vê que nós estamos tendo sucesso na aproximação, na ação transversal na linha da saúde. O complexo industrial da saúde é importantíssimo e é intensivo em conhecimento, como disse aqui o nosso amigo Gadelha, dessa 33% da publicação científica do país de responsabilidade dos profissionais. de saúde. Então, isso mostra, está entendendo, que o conhecimento é uma mola mestra de todo esse complexo. Isso nos alegra muito e nós encaramos com a maior responsabilidade nós entrarmos e participarmos desse esforço que é a política nacional de saúde muito bem formulada e tão bem organizada pelo Ministério de que você é responsável hoje, Padilha. Tenha certeza que nós estaremos sempre contribuindo, como estamos procurando no Ministério da Ciência e Tecnologia atuarmos em todos os outros setores. É aquele negócio, nós queremos que, para efetivamente mostrarmos para a sociedade que ciência, o conhecimento, a agregação de conhecimento às atividades da sociedade em geral é importante, nós temos que sair. Nós não podemos ser um Ministério setorial, a nossa característica tem que ser um Ministério que ações transversais atuar em todos os setores, defesa, educação, está certo? Toda a parte da agricultura, enfim, qualquer setor que vocês imaginam, hoje em dia o grande desafio é exatamente a incorporação do conhecimento nas atividades econômicas. E essa conjunção é vital para nós, para nós nos ampliarmos, justificarmos a nossa atuação perante a sociedade, perante a cidadania, o que nós temos que é participar de parcerias como a que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, eu queria dizer que nós estamos aqui com todo o nosso entusiasmo, toda a nossa competência e com as nossas condições. Queremos também contribuir, não queremos só trabalhar com o dinheiro da saúde, não. Queremos também colocar as nossas capacidades de investimento aí. Hoje nós temos um programa de investimentos na questão da inovação nas empresas muito forte. Além daqueles tradicionais programas de subvenção econômica, direto às empresas, nós temos hoje também, em parceria com o BNDES, uma linha de crédito que é de fundamental na importância. Estamos realizando isso desde o ano passado esse ano estamos repetindo a nossa atuação, a nossa performance, e no próximo ano nós vamos quase que duplicar o que nós estamos fazendo esse ano em matéria. São 3 bilhões do ano passado, 3 bilhões esse ano, no ano que vem 5 bilhões que nós vamos utilizar. São linhas de crédito que nós fazemos em parceria com o BNDES através da FINEP para o financiamento da inovação na empresa. Então, nós estamos nos preparando para termos uma atuação efetiva nessa questão, trazendo todo o nosso lado técnico na capacidade de articulação também de todos esses setores para promovermos a inovação no país. Isso é feito também em parceria com o BNDES, mas também com o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria e Comércio, porque eles também, está aqui o nosso secretário de Inovação, que estava aqui, não está mais, o Nelson, o fiscal ministro, mas o nosso secretário tem duas secretarias de Inovação, uma lá no Ministério da Indústria e Comércio e outra no MCTI. Nós temos que dividir as nossas ações, eles olham a coisa mais pelo lado organizacional, lado econômico, da empresa, nós olhamos pelo lado tecnológico. Essas coisas se somam, também aqui nós temos que serrar fileiras de um ombro a ombro marcharmos em parceria, nós dois, os dois ministérios com os ministérios finalistas, finalísticos, como se é o Ministério da Saúde, com uma política completamente adequada e muito bem formulada e marcharmos para termos sucesso nesse objetivo, que é o objetivo de modernização da indústria nacional, ganho de competitividade e dar capacidade a essa indústria nacional competir no mercado global. Muito obrigado e desejo a todos aqui um profícuo trabalho no dia de hoje, desejo ao GECIS um profícuo trabalho porque o assunto que vocês tratam aqui é de grande importância para o futuro desse país. Muito obrigado. Passamos agora ao ato de assinaturas das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Termo de compromisso número 20 barra 2012 que celebra a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Hemobras para o investimento, o desenvolvimento, a aquisição e a transferência de tecnologia do medicamento e IFA fator 8, recombinante e intermediários. Anuente, secretário de ciência, tecnologia e insumos estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Assinam, presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho, testemunha, ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. presidenta de Sheffield. Sra. Presidente da Saúde, Zé Lyle. Sra. Sra. Contrato de licença e transferência de tecnologia entre a Emobras, empresa brasileira de biotecnologia e emodivados, a Baxter e a Baxter Biosys. Assinam o presidente da empresa brasileira de emodivados, a Emobras, o Romulo Martial. O presidente da Baxter, Mário Ciardelli. Assinam como testemunho o senhor ministrado da Saúde, Alexandre Padilha. E o presidente da América Latina e Canadá da Baxter, Corporation Wolf Cuppert. Obrigado. Você acompanha ao vivo de Brasília a assinatura de parcerias entre o Ministério da Saúde. As 20 parcerias que foram firmadas agora há pouco para o fortalecimento do complexo industrial da saúde. Essas parcerias que estão sendo assinadas agora são com os laboratórios. São 12 laboratórios públicos e 17 laboratórios privados. Essas parcerias compreendem a produção de medicamentos e vacinas. As 20 parcerias que foram firmadas. As 20 parcerias para o desenvolvimento produtivo compreendem 21 produtos. São 19 medicamentos e 2 vacinas. E além disso, 11 classes terapêuticas de medicamentos que compreendem produtos oncológicos, hemoderivados, antirretrovirais, produtos biológicos, antiparksonianos, imunoestimulantes, entre outros. Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam, diretor de Farmanguinhos, Rainer Felipe da Silva, e representante da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Jorge Carlos Santos da Costa. Testemunhas, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Secretário de Vigilância em Saúde. Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Júnior. Anunciamos a chegada do Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Acompanham a assinatura, diretora de Relações Institucionais da Libes Farmacêutica, Márcia Martini Bueno, diretor-presidente da Quiral Química do Brasil S.A., Antônio Salustiano Machado. Acompanham a assinatura, diretora de Relações Institucionais da Libes Farmacêutica, Passamos neste momento, logo após a fotografia oficial sendo tirada, assinatura do termo de cooperação entre os Ministérios da Saúde, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Instituto de Tecnologia, com o objetivo de ampliar a análise de capacitação analítica e operacional do INIMETO, de modo a permitir uma melhor qualificação nacional nos ensaios de produtos e a melhoria no apoio técnico ao Sistema Único de Saúde. Visa ainda estabelecer um modelo de avaliação de conformidade de produtos cujas compras serão centralizadas pelo Ministério da Saúde. Os intervenientes deste acordo, pelo Ministério da Saúde, o Sr. Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o presidente do INIMETO, João Alziro Reza da Jornada, e assinam os Srs. Ministros de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Ouvimos agora as palavras do Sr. Ministro de Estado, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Boa tarde a todos, a todas. Eu, antes de fazer uma breve, brevíssima intervenção aqui, eu quero pedir desculpas pelo meu atraso, mas nós tivemos hoje, pela manhã, uma reunião extensa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Aliás, o ministro Padilha estava lá, o ministro Raup também. Eles chegaram no horário, mas eu fiquei retido depois, numa outra, numa outra, num outro despacho com o ministro Guido Mantega. Então, eu peço desculpas aos senhores e as senhoras por esse atraso. Peço licença para saudar também, com muito carinho, os queridos amigos aqui presentes, né, começando pelo ministro Raup, que está aqui à minha direita, pelo Carlos Gadelha, querido amigo secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos e Estratégia do Ministério da Saúde, deputado federal Newton Lima, deputado Givaldo Carimbó, os representantes das indústrias farmacêuticas do setor público e do setor privado que estão aqui, a equipe do Ministério da Saúde e esse grande guerreiro, amigo, companheiro Alexandre Padilha, ministro de Estado da Saúde. Eu vou ser breve só para registrar a enorme alegria nossa do meu ministério, da equipe de trabalho do ministério. Está aqui o presidente do Inmetro, João Jornada, está o nosso secretário de Inovação, Nelson Fujimoto, o secretário de Comércio e Serviço, Humberto Ribeiro. Nós temos trabalhado de forma extremamente integrada e parceira com o Ministério da Saúde, com todas as instâncias da equipe do ministério, no desenvolvimento deste grupo executivo, que acabou se tornando o comitê executivo do Plano Brasil Maior no que diz respeito à indústria da saúde, ao setor industrial da saúde. E isso é um avanço, eu diria, muito significativo, porque, para além do atendimento necessário, imprescindível, das demandas da população brasileira nesse setor, nós estamos consolidando efetivamente um polo de desenvolvimento industrial ligado à indústria da saúde, à indústria de fármacos e à indústria de saúde em geral. É uma novidade, eu diria, na consolidação do tecido produtivo brasileiro. O Brasil tem um potencial enorme nessa área e pode ser cada vez mais bem aproveitado se nós prosseguirmos nesse caminho. Então, eu estou certo que esses atos que assinamos aqui hoje, e destaco em especial o convênio com o Inmetro, que vai dar mais musculatura a esse instituto, que já é um nicho de excelência naquilo que faz, mas agora com os recursos do Ministério da Saúde e com essa parceria, vai se tornar ainda mais forte. O ministro Raup tem sido nosso parceiro também na construção desse entrelaçamento entre tecnologia e inovação, indústria de desenvolvimento e saúde, e o setor privado que tenha acompanhado, o privado e o público também, que é produtivo também, mas que tenha acompanhado para e passo esse desenvolvimento. Então, eu queria apenas isso, registrar a alegria enorme do meu ministério, a minha, não como ministro, mas como cidadão brasileiro, quando vejo o progresso que conseguimos com o esforço, com o talento de todos. Então, Padilha, meus parabéns, meus cumprimentos sinceros a você e a sua equipe, Gadelha também, tem sido um grande parceiro nosso. Vamos continuar nesse caminho, é o caminho que está dando certo, e é o caminho que vai colocar, sem dúvida nenhuma, o Brasil como uma das nações líderes do século XXI, em todos os setores, mas em especial nesse que nós estamos trabalhando aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou antecipar a fala aqui, porque eu libero os meus dois colegas de governo, tanto o ministro Fernando Pimentel, o ministro Raup. Daqui a pouco tem uma outra reunião, às três e meia, da Comissão Interministerial de Nanotecnologia, né, Raup? E é fundamental a participação do Raup, e o nosso querido ministro Fernando Pimentel hoje teve a reunião do Conselho Nacional de Política Industrial, então tem um conjunto de agendas ao longo do dia. Depois eu continuo aqui, porque nós temos mais 18 atos de assinatura, e depois a discussão da agenda setorial do GECIS, do cronograma da agenda do GECIS, e sobretudo ouvir os vários representantes que estão aqui. Então, eu queria saudar aos meus colegas ministros, o ministro Fernando Pimentel, o ministro Raup, agradecer pela parceria. Eu brinquei com o Raup, quando o Raup falou que a gente pode ser um ministério único, viu, Fernando? Eu falei assim, mas não leva o orçamento, mas também nem os problemas, tá certo? Mas dizer, reconhecer do empenho e da participação do MCT, desde quando era o ministro Aloysio Mercadante, e o Raup dando continuidade a isso, de uma forte parceria com o MCT na construção do conjunto das ações, não só com orçamentos próprios do MCT, na capacidade de mobilizar a FINEP, estava aqui nosso diretor-presidente Glauco Arbix, deve estar por algum lugar, ele estava aqui presente também, e sobretudo o envolvimento e a mobilização do conjunto das instituições, tanto universitárias, tanto da academia, quanto agências ligadas ao MCT, que são decisivas para que a gente possa intensificar ainda mais o esforço de inovação tecnológica no campo da saúde. Nós todos sabemos que no Brasil, 30% do esforço de inovação tecnológica no nosso país está no campo da saúde, a média mundial é cerca de 28%, 29%, então o Brasil, um pouquinho a mais, além de 33% das publicações científicas são do campo da saúde. Então, a importância, aquilo que a gente sempre afirma, não existe nenhuma possibilidade de um país se tornar rico se ele não tiver uma forte indústria e uma indústria inovadora no campo da saúde. Então, agradecer muito em nome dos dois ministros, todos os representantes dos órgãos ligados aos dois ministérios e outros ministérios também que participam junto conosco, do GECIS, aqui na nossa terceira reunião do GECIS, agora que ele faz parte do Comitê de Competitividade do Brasil Maior no campo da saúde. Saudar todos os representantes da indústria, do setor privado aqui, dos vários setores. Saudar os representantes dos laboratórios públicos. Em nome do Jorge Sola, secretário estadual da Bahia, que está aqui junto, lado a lado com a reerguida Bahia Farma, que está aqui junto conosco. Saudar, em nome do Jorge Sola, todos os gestores estaduais e municipais do SUS que se envolvem fortemente junto conosco. Saudar os nossos deputados federais, Newton Lima, Givaldo Carimbão, nosso sempre deputado federal, Virgílio Guimarães, estava aqui feliz da vida, viu, quando soltou, falou da parceria com o Gide Foros, bateu palmas, vibrou, animou a plateia, está certo? Envolvimento de todos. Dizer que essa reunião do GECIS, ela acontece com um conjunto de marcos que dão um simbolismo muito grande, não só para a reunião do GECIS, mas que nos dão energia para a continuidade desse processo de profundo diálogo com o setor privado, público e os outros ministérios do desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde. Primeiro que ela acontece, por uma feliz coincidência, no mesmo dia que aconteceu a reunião do Conselho Nacional de Política Industrial, de Desenvolvimento Industrial do nosso país. E com a característica, por decisão direta da presidenta Dilma, por sugestão do ministro Fernando Pimentel, do ministro da Fazenda Guido Mântega, com a participação, desde o ano passado, a presidenta Dilma colocou no seu decreto, colocou o Ministério da Saúde como parte desse Conselho. Pela compreensão da presidenta, de que o setor saúde, e quando eu falo setor saúde, não estou falando só do conjunto, dos responsáveis pelo Sistema Nacional Público nosso, o SUS, o Sistema Nacional de Saúde, que envolve a saúde suplementar, mas, sobretudo, o setor privado e público, inovador, capacidade de produção, é um setor fundamental para qualquer política de desenvolvimento industrial do nosso país. Segundo, é a primeira reunião do GECIS, que nós temos a participação do setor de serviços, como disse o Carlos Gadelha. E aí, agradecer profundamente a presença de vários setores, do setor de serviços. Nós sabemos que no campo da saúde, cada vez mais, será um campo extenso, também para a inovação na área de serviços. Agora, com o processo de implantação do Cartão Nacional de Saúde, o Cartão SUS, nós já chegamos a 140 milhões de brasileiros cadastrados no Cartão SUS. Desde o começo do ano, o Ministério da Saúde transformou como obrigatório o registro do Cartão SUS nas internações, nos procedimentos. Isso vai criar um mercado para a área de tecnologia de informação, do conjunto dos serviços associados à tecnologia de informação, a obrigação, a obrigatoriedade de que as operadoras de planos de saúde também registrem o número do Cartão SUS. Já temos mais de 40 milhões de usuários do sistema de saúde implementar, também já com o número de identificação do Cartão SUS. Isso vai criar uma interface de identificação a partir, de identificação unívoca do conjunto dos usuários, das informações de saúde, de medidas de eficiência e um espaço enorme para o desenvolvimento de produtos na área de tecnologia de informação e outros serviços que nós aproveitaremos ao máximo. Hoje, na própria reunião de manhã do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, estava presente empresários que são alguns do setor de construção civil, outros que são do setor da indústria, que nos últimos três, quatro anos se interessaram e começaram a desenvolver produtos de logística, de serviços para a área da saúde, na logística da assistência farmacêutica, distribuição de medicamentos, gestão de processos dentro dos hospitais, dos serviços, ou seja, nós estamos criando um forte mercado que ainda há pouco descoberto, mas com a capacidade muito forte de inovação. Então, agradecer muito a presença do setor de serviços aqui. O terceiro marco é o volume das parcerias de desenvolvimento produtivo que nós estamos assinando aqui hoje. É a reunião do G6 que se assina numa reunião só, o maior volume de parcerias, envolvendo um volume muito importante de recursos, quase um terço do que nós temos investido já de recursos nas parcerias de desenvolvimento produtivo que nós estamos assinando no dia de hoje e com uma grande variedade. Eu queria chamar a atenção para alguns, são 21 produtos ao todo, para alguns produtos e alguns grupos de produtos que são também um marco para o complexo industrial de saúde do nosso país. Primeiro, essa parceria, assinatura de transferência de tecnologia entre a Hemobras e a Baxter. Qualquer coisa que a Hemobras fizer já é um marco, né, Romulo? Porque é uma decisão estratégica do nosso país, do Brasil, passar a produzir hemoderivados. Já todo o processo de desenvolvimento da Hemobras, eu até brinquei na última reunião que a gente faria uma reunião lá, né, Romulo? Para a Câmara Fria da Hemobras, se for necessário, todo mundo sentia um friozinho em pleno estado de Pernambuco, né? Já a Hemobras já começou a receber produtos de plasma retornados nessa parceria com o parceiro francês. Começamos a armazenar, ou seja, estão com um cronograma muito claro de produção de hemoderivados no nosso país, mas em cima do contexto da nova lei sancionada pela Presidenta Dilma, que cria um marco legal, mais seguro para assinarmos parcerias e garantirmos o poder de compra do Estado nas encomendas, como disse o Carlos Gadelha, para transferência de tecnologia. Com muita felicidade da gente saber que a Hemobras, junto com a Baxter, quero agradecer muito a Baxter que está aqui, os representantes, diretores da Baxter, assinam essa primeira parceria nesse marco e que coloca o Brasil a ser, a Hemobras, com essa transferência de tecnologia, passará a ser uma das três empresas do mundo inteiro que irão produzir o fator 8 como fator recombinante. A Hemobras, ela por si só já era um marco, quer dizer, a gente passar a produzir hemoderivados no Brasil. Essa assinatura, a gente está brincando com o Rômulo, e é verdade, que os hemoderivados são todos aqueles derivados do sangue, a gente pega o plasma, do plasma a gente extrai o fator 8 de coagulação, que é muito importante para as pessoas que têm hemofilia, coagulopatias como um todo. O que nós estamos assinando hoje não é nem o hemoderivado, é um passo além do hemoderivado, porque é um fator fruto de uma recombinação genética, ou seja, você não precisa, com o tempo você não vai precisar do plasma para produzir esse fator 8, fruto de um processo de recombinação genética. Ou seja, a Hemobras, que já é um marco, passar a produzir hemoderivados no Brasil, a partir da produção de hemoderivados no Brasil, certamente a Hemobras vai ajudar a disputar uma parte, uma fatia importante do mercado internacional, não só abastecer o mercado nacional, mas disputar uma fatia importante do mercado internacional com oferta de hemoderivados. Agora nós estamos colocando um passo além, o que faz com que a Hemobras, a gente sempre disse, não é só uma empresa que vai ajudar o Brasil a reduzir a dependência de importação de hemoderivados, mas ela tem que ser uma empresa fortemente com capacidade de inovação tecnológica, permanentemente ter quadro técnico para isso, ter flexibilidade, capacidade do seu arranjo institucional para dar conta dessas novas tarefas. Então, é um marco para o nosso país, para vocês terem ideia, esse tipo de fator recombinante não é nem um produto que seja ofertado regularmente pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, o que é ofertado regularmente são o fator 8 fruto, um hemoderivado fruto da preparação e do desenvolvimento a partir do plasma. E a partir do momento que o Brasil passa essa tecnologia com a redução quase cinco vezes do preço que é praticado no mercado, ou seja, demonstrando que essa nova lei cria um ambiente para você reduzir fortemente o preço na encomenda que o Estado faz, que o Ministério da Saúde faz, e isso vai permitir também que a gente possa discutir o processo de incorporação mais permanente desse produto no Sistema Único de Saúde para quem tiver indicado. O Carlos Gazeiro estava lembrando aqui que o Canadá hoje quase 95% do fator 8 utilizado no Canadá já é fator 8 recombinante. Então, esse é um marco muito importante. O segundo marco bastante importante é a parcerias que envolvem o desenvolvimento de produtos biotecnológicos aqui, mostrando aquilo que nós debatemos no GECIS, que construímos desde o começo do debate dessa nova gestão do governo da Presidenta Dilma, que o Brasil passaria, sim, a produzir cada vez mais produtos biotecnológicos. Queremos entrar na fronteira da produção aqui no nosso país dos produtos, sobretudo aqueles para o tratamento do câncer. Estamos assinando duas parcerias que envolvem esses produtos e eu quero agradecer muito à Anvisa, é sempre importante registrar, não é, Dirceu? Porque esse é um outro marco também, que não pode ser nunca esquecido, que a Anvisa tem um papel decisivo em facilitar o processo de registro desses produtos. Num debate, seguindo a orientação do GECIS, a diretoria colegiária da Anvisa aprovou o conceito de um registro, que não é um registro para comercialização do produto, mas um registro para o desenvolvimento produtivo, ou seja, antecipando o processo de registro e com esse registro, tanto o setor público quanto o setor privado, acessa financiamento, consegue planejar o desenvolvimento da planta, toda a parte da produção e, com isso, aquilo que demoraria talvez três, quatro anos pelos estudos necessários para o registro para comercialização de um medicamento como esse, nós antecipamos essas etapas e, com isso, acelerando o processo de investimento para o setor privado e o setor público aqui no nosso país. Tem um conjunto de outros, um grupo importante de outros medicamentos que estão sendo assinados aqui, não vou citar todos, queria chamar a atenção de que uma dessas parcerias garante a produção no Brasil, numa parceria pública ou privada, dos chamados aerosóis antiasmáticos. Nós, desde junho, colocamos no farmácia popular, de graça o remédio anti-asma, uma decisão da presidenta Dilma com parte do Programa Brasil Carinhoso. Para vocês terem ideia, de junho para cá, já dobrou o acesso de pessoas, mais de 100%, o acesso das pessoas nos medicamentos antiasmáticos a partir dessa decisão do Ministério da Saúde. E todos eles são medicamentos ou medicamentos de marca, sem medicamentos similares, sem medicamentos genéricos, e o Brasil não detendo a tecnologia de produção desses aerosóis. A partir dessa parceria, o Brasil passa, um processo de transferência de tecnologia para a Fiocruz, a produzir também aqui no nosso país, com transferência de tecnologia, medicamentos antiasmáticos. E um outro grupo de vacinas, são duas vacinas, já haviam sido anunciadas previamente, hoje nós estamos assinando definitivamente a parceria, os contratos, no caso da GSK com a Fiocruz, já tinha sido assinado o contrato, hoje nós estamos formalizando a parceria, um outro com o Instituto Butantan, tanto a tetraviral quanto a vacina para hepatite A, fazendo a incorporação delas no Sistema Único de Saúde. Mas eu queria aproveitar esse momento até, para que a gente possa registrar isso em ata, de tornar a forma mais pública possível, que o Ministério da Saúde está analisando agora, no espaço da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, que é a instância que define quais são os produtos que têm que ser incorporados no Sistema Único de Saúde, a decisão sobre incorporação no SUS da vacina para o HPV. A posição do Ministério da Saúde é favorável à incorporação da vacina do HPV no Sistema Único de Saúde, e nós queremos aproveitar esse espaço, que tem todos os principais laboratórios públicos que produzem vacinas para o Programa Nacional de Imunização, o setor privado aqui presente, que o Ministério está desafiando os laboratórios públicos a apresentarem uma proposta de parceria de desenvolvimento produtivo com transferência de tecnologia para a vacina do HPV. Nós queremos, até dezembro, no março, que essas propostas sejam apresentadas formalmente para o espaço do GECIS, na instância do GECIS, para definição também de uma proposta de desenvolvimento produtivo para a vacina do HPV. Dizer que um outro marco importante dessa reunião é o fato de estarmos, pela primeira vez, realizando uma reunião depois da nova lei, como já disse o Carlos Gadelha, e já assinando aqui uma parceria de desenvolvimento produtivo fruto dessa nova lei. Aqui vários, no setor da imprensa, explicar a importância da nova lei, o que ela garante. Ela garante duas questões fundamentais que permitem criar um marco jurídico e estimular a parceria de desenvolvimento produtivo com transferência de tecnologia para o nosso país. Em primeiro lugar, a nova lei, ela estabeleceu que empresas criadas depois da lei de licitação também podem fazer parceria com o setor privado para transferência de tecnologia, ou seja, encomendas de transferência de tecnologia, e, através dessa encomenda, utilizar mecanismos diferentes do que os mecanismos clássicos da lei de licitações. Isso que permite, por exemplo, que a Hemobras possa fazer isso, que foi criada depois de 1994. Isso vai permitir que outras empresas públicas criadas ou recriadas, um exemplo, a Bahia Farma, outras empresas que estão sendo criadas públicas, possam utilizar esse mecanismo. E o segundo, que é o mais importante, do jeito que estavam as regras anteriores, sobretudo da lei de inovação, não ficava muito claro se o Ministério poderia financiar a compra do produto fruto da transferência de tecnologia. Existia uma dúvida jurídica se o Ministério poderia só financiar o desenvolvimento daquele produto, mas não depois a incorporação daquele produto no sistema único de saúde, que é o que tem maior interesse em relação ao mercado e é o que pode ser o grande fator atrativo para o setor público e privado em desenvolver essa tecnologia no nosso país. Então, esse novo marco jurídico que permitiu, por exemplo, uma assinatura como essa entre a Hemobrase e a Baxter, certamente garantirá o desenvolvimento de outros produtos aqui no Brasil, gerando emprego e renda aqui no nosso país. E um último marco são os acordos com o MIDIC e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que, além de recursos desses dois ministérios, contribuindo cada vez mais com o fortalecimento da política industrial da saúde do nosso país, com o complexo industrial da saúde, também envolve um conjunto de instituições que são fundamentais para que a gente possa aprimorar as parcerias de desenvolvimento produtivo. Então, o movimento cada vez maior do BNDES, da FINEP, do INMETRO, do conjunto de instituições que podem ser mobilizadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, são questões fundamentais para que a gente possa avançar ainda mais naquilo que são as diretrizes estabelecidas pelo GECIS. Então, quero agradecer muito a presença dos nossos dois ministros, de todos os parceiros que estão aqui, dizer que essa é a nossa última reunião do ano e eu diria que foi um ano bastante produtivo, sabemos que enfrentamos aqui no nosso país os impactos possíveis de uma profunda crise internacional, hoje o ministro Guido Mântega fez um cenário muito claro sobre isso, um cenário de recuperação cada vez maior do nosso país e eu acho que mais uma vez o Brasil aproveitou um momento de crise internacional para avançar, fortalecer a capacidade de geração de renda e emprego no nosso país e um dos grandes fatores singulares para isso é termos um sistema nacional público. Enquanto os sistemas nacionais públicos europeus que foram os nossos inspiradores para construir o SUS estão enfrentando nesse ano cortes orçamentários de 30%, 15%, 20% em vários países, o que faz inclusive a redução de investimentos, de compra, de incorporação de novas tecnologias nos outros países, o nosso com todas as dificuldades de subfinanciamento que nós temos ainda, mas com a decisão muito clara da Presidenta Dilma de orçamentos crescentes vai permitindo que a gente possa incorporar cada vez mais produtos e com isso fortalecer um mercado interno não só de consumo mas de produção e inovação no Brasil. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a todos os dois ministros e depois vamos passar aqui para os atos das assinaturas dos quais os senhores estão dispensados para outras tarefas mais importantes para a República. Um grande abraço a todos. Obrigado. Teremos agora o Termo de Compromisso nº 09, barra 2012, que celebra o Instituto Butantan para o investimento, desenvolvimento, a aquisição e a transferência de tecnologia da vacina para hepatite A da Merckxarpe Domi Farmacêutica. Anoente Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam Coordenador de Relações Governamentais do Instituto Butantan, Marco Antônio El Corabi Moreira. Testemunha Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanham a assinatura, Presidente da Merckxarpe Domi Farmacêutica, José Bastos, e o Diretor da Merck, João Sanches. Acompanham a assinatura, Presidente da Merckxarpe Domi Farmacêutica, José Bastos, e o Diretor da Merckxarpe Domi Farmacêutica, João Sanches. Teremos agora a assinatura do termo de compromisso número 10 de 2012, que celebra o Instituto de Tecnologia e Imunologia do Imbanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, para o investimento, desenvolvimento e aquisição de transferência de tecnologia da vacina tetravalente viral para a Glasgow. O anuente desse acordo, Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumo de Estratégia, Carlos Gadelha. Assino o representante da Vice-Presidente de Produção e Inovação de Saúde da Fiocruz, Jorge Carlos Santos da Costa. O Sr. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, assina com testemunha. E acompanho a assinatura, o representante da Glasgow, Guilhermo Alejandro Sassin. Termo de compromisso número 02, barra 2012, que celebra o Instituto Vital Brasil S.A. e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, para o investimento, desenvolvimento, a aquisição e a transferência de tecnologia do medicamento EIFA, Etanercept Intermediários. Anuente, Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos da MS, Carlos Gadelha. Assinam o Diretor-Presidente do Instituto Vital Brasil, Antônio Joaquim Werneck de Castro, o representante da Fiocruz, Jorge Carlos Santos da Costa, e o Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanhe a assinatura, o Presidente da Bionóvis S.A., Odinir Finotti. Temos agora a assinatura do tema de compromisso número 03, barra 2012, que celebra o Instituto Vital Brasil S.A. e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz para investimento, desenvolvimento e aquisição e transferência de tecnologia de medicamentos. Assinam, como anuente, o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Gadelha. Assinam o documento do Diretor-Presidente do Instituto Vital Brasil, Antônio Joaquim Werneck de Castro, o Diretor de Biomanguinhos, Arthur Roberto Couto, representante da Vice-Presidência da Fundação Inovação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Jorge Carlos Santos Costa, e como testemunha, o Sr. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanham ainda a assinatura, o Presidente da Bionóvis, Odinir Finotti. Termo de compromisso, número 01, barra 2012, que celebra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos, NUPLAN, para o Desenvolvimento Tecnológico do Medicamento e IFA de Olanzapina. Anuente, Secretário de Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS, Carlos Gadelha. Assinam. Representante da NUPLAN. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. E acompanham a assinatura, o Presidente do IDN International Corporation, Renato Pimazzoni. Presidente da CIG, Bibliotec, José Loureiro Cardoso. Nós teremos agora a assinatura do Termo de Compromisso, número 17, barra 2012, que celebra o Laboratório Industrial e Farmacêutico de Alagoas para o Investimento, Desenvolvimento e Aquisição de Transferência de Tecnologia do Medicamento e IFA Cloridato. Assinando esse documento, como anuente, o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. O Presidente do Laboratório Industrial e Farmacêuticos de Alagoas, Domício José Gregório Arruda. As testemunhas serão o Sr. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e acompanham a assinatura, o Sr. Presidente da Cristalha, Ogari Pacheco. Termo de Compromisso, número 11, barra 2012, que celebra o Laboratório Industrial e Farmacêutico do Alagoas, LIFAL, para o Investimento, Desenvolvimento e Aquisição e a Transferência de Tecnologia do Medicamento e IFA, Tocapona e Intermediários. A anuente, o Secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Gadelha, Presidente do LIFAL, Domício José Gregório Arruda Silva, testemunha, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e acompanham a assinatura, o Presidente da Cristalha, Ogari Pacheco. Agora nós teremos a assinatura... Agora nós teremos a assinatura do Termo de Compromisso, número 8, 2012, que também celebra o Laboratório de Alagoas, LIFAL, a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, e a Indústria Química do Estado de Goiás, IGUECO, para o Investimento, Desenvolvimento e Aquisição e a Transferência de Tecnologia do Medicamento e IFA. Assina o documento como anuente o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Gadelha. Assinam o Presidente do Laboratório Industrial e Farmacêutica de Alagoas, Domício José Gregório Arruda Silva, o Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, Flávio Francisco Wormitag, Diretor-Presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, Hans Peter Laubenhammeyer, e assina como testemunha o Sr. Ministro do Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e acompanha a assinatura o representante da MS, Carlos Eduardo Sanches, e Diretor-Presidente da Nortec Química, Marcos Soleiro. Termo de Compromisso nº 4, barra 2012, que celebra o Instituto de Tecnologia e Fármacos Farmanguinhos, a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, e a Indústria Química do Estado de Goiás, S.A., para o Investimento, Desenvolvimento, Aquisição e a Transferência de Tecnologia do Medicamento e IFA, Lopinavir, mais Ritonavir e Intermediários. Anoente, Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha, assinam representante da Vice-Presidência de Produção, Inovação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Jorge Costa, Diretor do Instituto de Tecnologia e Fármacos Farmanguinhos, Hein Filipe, o Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, FURP, Flávio Francisco Vormittag, o Diretor-Presidente da Indústria Química do Estado de Goiás, S.A., Ikego, Horst Peter Lobenheimer. Testemunha, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, acompanha a assinatura, Presidente da Cristália, Ogari Pacheco. Agora nós teremos a assinatura do Termo de Compromisso nº 5, barra 2012, que celebra o Instituto de Tecnologia em Fármacos Farmanguinhos, o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Fundação Ezequiel Dias, para o investimento, desenvolvimento e aquisição e transferência de tecnologia do medicamento Ifatenofovir. E assinando, então, esse documento, o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia como anuente, o Sr. Representante da Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Jorge Carlos Santos da Costa, o Diretor do Instituto de Tecnologia em Fármacos, Raim Filipe, o Diretor-Presidente do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Luciano Vazquez Mendes, o Presidente da Fundação Ezequiel Dias, Augusto Monteiro Guimarães, o Sr. Ministro Alexandre Padilha é testemunha e acompanho a assinatura, Presidente da Cristália, Ogari Pacheco, Presidente da Blanvir Fármica, Sérgio Frangogione, Presidente da Globo Química, Jean Daniel Peter, o Diretor-Presidente da Norte Química, Marcos Soleiro. Termo de Compromisso nº 06, barra 2018. 2012, que celebra o Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos, barra Fiocruz, para o investimento, desenvolvimento, aquisição e a transferência de tecnologia dos medicamentos IFA, Beduconida, Formoterol, Salbutamol, Budesonida e Intermediários. Anoente Secretário de Ciência e Tecnologia em São Os Estratégicos, Carlos Gadelha, assinam, Diretor Farmanguinhos, Rain Felipe da Silva, representante da Vice-Presidência de Produção, Inovação e Saúde da Fiocruz, Jorge Costa. Testemunha, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e acompanho a assinatura, Presidente da Cron-Epigem, Limitada, Patrícia Seisela. Diretor-Presidente da Nortec Química SEA, Marcos Soalheiro. Nós teremos agora a assinatura do Termo de Compromisso 7, barra 2012, que celebra o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco para o investimento, desenvolvimento, aquisição e transferência de tecnologia de medicamento, IFA-Ritonovir, a cápsula gelatinosa, mole e intermediários. Assina como anuente o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia em São Os Estratégicos, Carlos Gadelha. Assina um documento, Diretor-Presidente do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, Luciano Vazquez Mendes. Como testemunha, o Sr. Ministro Alexandre Padilha, acompanha a assinatura, o Presidente da Cristalha, Ogari Pacheco. Termo de Compromisso nº 15, barra 2012, que celebra o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército para o investimento, desenvolvimento, aquisição e a transferência de tecnologia do medicamento, IFA, micofenolato de sódio e intermediários. Anuente o Secretário de Ciência e Tecnologia em São Os Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Coronel Farmacêutico, Joy Luiz Jesus. Testemunha, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanho a assinatura, representante da EMS, Carlos Eduardo Sanches, e o Diretor-Presidente da Nortec Química S.A., Marcos Soalheiro. Agora nós teremos a assinatura do Termo de Compromisso nº 12, que celebra a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército para o investimento, desenvolvimento, aquisição e transferência de tecnologia do medicamento IFA-acetato de Glatiramar Intermediários. Assinando o documento, como anuente o Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia em São Os Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam o documento. O Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, Flávio Francisco Vormitag, representando o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Coronel Farmacêutico Jói Luiz de Jesus. As testemunhas estão representadas pelo Sr. Ministro Alexandre Padilha e acompanho a assinatura o Sr. Gerente-Geral da Suprafarma Laboratórios, Ricardo Lourenço Gomes. Termo de Compromisso nº 13-2012, que celebra a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, FURP, e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, para o investimento, desenvolvimento, aquisição e a transferência de tecnologia do medicamento IFA-acetato de Gocerrelina e intermediários. Anoente Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, Flávio Francisco Vormitag, Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Coronel Farmacêutico Jói Luiz de Jesus. Testemunha Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, e acompanha a assinatura, Gerente-Geral da SuperaFarma Laboratórios S.A., Ricardo Lourenço Gomes. Termo de Compromisso nº 18-2012, que celebra a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, e o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, para investimentos, desenvolvimento, aquisição e transferência de tecnologia do medicamento ifacetato de leoprorrelina e intermediários. Assina como anuente o Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam o documento, Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, Flávio Francisco Vormitag. Representando o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, Sr. Coronel Farmacêutico Jói Luiz de Jesus, a testemunha é o Sr. Ministrado da Saúde Alexandre Padilha e acompanha a assinatura do Sr. Gerente-Geral da Suprafarma Laboratórios, Ricardo Lourenço Gomes. Termo de Compromisso nº 16-2012, que celebra a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, FURP e a Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Bahia Farma, para o investimento, desenvolvimento, aquisição e a transferência de tecnologia do medicamento e IFA, Evorolimo e intermediários. Anuente, Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Carlos Gadelha. Assinam, Diretor Farmanguinhos, Rain Felipe da Silva, Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, FURP, Flávio Francisco Vormitag, Diretora da Bahia Farma, Julieta Maria Cardoso Palmeira, Testemunha, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Acompanha a assinatura, Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Jorge Sola, Presidente do Grupo Novartis, ou melhor, do Grupo Novartis, Adib Jacob. Teremos agora a assinatura do Termo de Compromisso nº 14 de 2012, que celebra a Fundação para o Remédio Popular, Chopin Tavares de Lima, Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Desenvolvimento, Aquisição e Transferência de Tecnologia do Medicamento IFA, Micofenalato de Sódio e Intermediários. Assinam como anuente o Sr. Secretário Carlos Gadelha. Assinam o documento, o Superintendente da Fundação para o Remédio Popular, Francisco Vormitag, o Diretor da Bahia Farma, Julieta Maria Cardoso Palmeira. A testemunha é o Sr. Ministrado Alexandre Padilha. Acompanha a assinatura, o representante do Grupo Novartis, Jadí Viacob e o Sr. Secretário de Estado da Saúde da Bahia, Jorge Sala. Você assistiu ao anúncio das medidas de fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde, feito pelos Ministérios da Saúde, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre as medidas está a assinatura de 20 parcerias para a produção nacional de medicamentos e vacinas. As parcerias compreendem 19 medicamentos e 2 vacinas. São 11 classes terapêuticas de medicamentos, além de parcerias para a produção de um medicamento oncológico, de 2 biológicos e de um antirretroviral de dose combinada. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.